Ah, Brunão. Brunão Souza é o cara que faz nossos cortes aqui. Salve, salve, família do Ciência. Pessoal, tenho medo de perder meu trabalho de corte de podcast. Cara, Elize, socorro. Brunão, Brunão. O ex-quartejador. Brunão vai chamar agora o ex-quartejador dos cortes. Aí o Sérgio, antes de falar, já fala. É o nosso, é o cara que faz nossos cortes. Que faz os nossos cortes. O que vocês acham da esposa do Felipe Heidrich? Se ele não tivesse os contatos que o ajudaram, ela poderia virar um livro do Ulisses? Gente, eu não sei nem quem é. Um abraço aos bebetes. Me falaram que meu marido me mandou aqui falando que o chat está divertido. É, falando de bebetes. O que eu mais vi é bebetes. Aí teve até uma pessoa que comentou aqui que você tem um marido lindo. Maravilhoso. Não, eu já percebi que a gente foi falar que está lendo. Aí que está bombando. Aí que eles comentam. O Aru falou assim, eu nem sei se vocês estão bem, porque eu estou me divertindo lendo o chat. E o meu marido. Eu falei, ele mandou aqui a tal vez. O que é Felipe Heidrich? Eu não conheço. Caso Bianca Toledo e Felipe Heidrich. Deixa eu ver, eu preciso ver. Joga alguma coisa na tela para a gente. Olha, Brunão, isso aí foi muito profundo. Ah, Brunão, anjo. O nome dele aqui, né? É um casal gay? Para quem não sabe, Heidrich foi casado com a pastora Bianca Toledo e disse que abriria a mão da vida pelo seu amor por Bruno. Esse caso é bom, hein? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu não conhecia. Está aí, Beto, um caso novo para você. Felipe. Olha, une tudo. Bianca Toledo e Felipe Heidrich. Nossa, vou fazer esse caso. Aí, viu, Brunão? É que o acusa de ter abusado sexualmente do seu filho de 5 anos. Eu vi isso aí já. É um caso que fica falando que ele abusou as crianças. Cara, mas ele tem... Ah, já sei qual é. Ele tem o Instagram verificado. Eu não consigo ter verificado. Sim, é um cara que está morando fora do Brasil, né? Ele tem 341... Ele gravou... Eu acho que ele gravou para o Fantástico, inclusive. O cara é meio de boa, assim. Ele está sendo meio que mais vítima do que... Ele tem 341 mil seguidores. Gente, ele fica tudo fazendo... Verificado. Verificado. E eu não consigo ser verificado. Estão verificando até esses casos. Mas ele matou ou não matou? Foi casado com a pastora Bianca Toledo, que o acusa de ter abusado sexualmente do seu filho de 5 anos. O casal se separou em 2016 e o pastor irá responder por mais 50 queixas de crime. Então, existe sempre uma coisa que é interessante no crime. Quando uma pessoa fala... Quando ele é... Muitas outras vêm a reboque e começam a trazer, né? Porque passa a ter coragem de... O único que não aconteceu, isso foi o de Allen. Por isso que é uma das coisas que eu acho importante da denúncia. Claro. Sim, denuncie. Não tenha medo de denunciar. Por quê? Porque, às vezes, você, uma pessoa sofre alguma coisa, aí fala... Ai, estou sozinha, vão ficar contra mim. Talvez o que aconteceu com você, aconteceu com várias outras pessoas. Que é, inclusive, uma coisa que a gente vê muito, né? O Jairinho. O Jairinho aconteceu isso. Depois do Henrique Borel, mais duas ou três denúncias chegaram. Agora, gente, infelizmente, respondendo a pergunta dele, se virar um livro, precisa de muitos outros elementos. As pessoas acham... Por que você faz um caso, assim, para você, Virão? Para você, assim... Olha, eu vou te falar uma coisa. Livro e reportagem, que é o que eu faço. Então, eu sou jornalista. Trabalhei muito tempo com reportagem. Tem que ser um caso solucionado ou pode ser sem solução? Não, tem que ser solucionado. Tem que ser sentenciado para eu poder chamar de assassino. Para ficar lá o acusado, o suspeito de... Daqui a pouco, ele é um assentado, o livro some. Desaparece. A segunda coisa é que tem que ter... Sabe igual um bolo, você precisa de vários ingredientes? Então, se você não tiver aquele ingrediente, o bolo não vai sair. Tipo, fermento, que é um dos menores ingredientes. Mas, sem ele, o bolo não acontece. E qual que é o melhor fermento aí, Pro? Cara, para mim, o tipo de trabalho que eu faço são as histórias paralelas. Paralelas. Porque, por exemplo, o crime da Suzane, todo mundo sabe o que ela fez, sabe o que ela cometeu. É um caso fechado, porque ela confessou. Não tem como tu revelar coisas novas. Então, o que vai dar musculatura para o livro é o entorno. A mesma coisa da Elize Matsunaga. A Elize Matsunaga é um livro sobre prostituição. Quem for lá achando que é um true crime, é mais o que sustenta o livro de pé, é histórias de mulheres prostitutas. É do cacete. Que é como chegou até ela ter o status que ela conseguiu. Não, porque tem a história dela, mas é porque é assim. Pensa que eu quero escrever, eu quero contar umas histórias, mas essas histórias não se sustentam porque ninguém está interessado em ler. Mas aí eu vou juntar essas histórias que eu quero contar na história da Elize que todo mundo quer. Que até elas se entrelaçam. Eu uso ela como uma isca. E aí todo mundo, quando vem dar os feedbacks, o Beto é testemunha. Ah, é aquela fulana. O que aconteceu com a Beltrana que se jogou na ponte? Não, o Ulisses tem uma maestria muito boa de escrever todos os três livros. Ele consegue fazer isso porque ele vai te deixando uns ganchos que é angustiante. Eu, por exemplo, que eu deito às 10 horas para dormir à meia-noite, eu falava assim, ele vai me deixar um gancho que eu vou ter que ficar até meia-noite e meia. Vou ler só um pouquinho e não consigo. Puta que pariu. Porque assim, daí ele pega, ele vai te jogar só, para na página 50, só volta à noite, porque ele traz outra história. Então você tem umas histórias de vida da Elize que você olha e fala assim, bom, a Elize praticamente não sofreu, vamos dizer assim, perto das outras. O da Suzane, quando você termina, você fala assim, você sabe que eu acho que a Suzane é até um pouco café com leite do que as outras fizeram? Porque assim, é tanta gente desgraçada. A Suzane, inclusive, a ideia de escrever o livro da Suzane, eu estava escrevendo uma reportagem para a revista. Uma reportagem para a revista Veja são seis páginas, e é muito, porque a maioria tem três, quatro. Eu tinha que escrever uma matéria. Como a Suzane não queria dar entrevista para a reportagem da revista Veja, onde ela era da repórter, eu comecei a ir atrás das colegas de cela dela, para falarem da Suzane. Quando essas mulheres começaram a contar o que elas tinham feito, eu falei, cara, o livro não é sobre a Suzane, é sobre essas mulheres. É maravilhoso. E o livro, os três livros, e o da Flor de Elize, é do mundo desses pastores e... Não. E isso é interessante exatamente por quê? Porque quando se coloca os três livros aqui, história dessas mulheres, tipo assim, pô, mas eu vou ler uma coisa que eu já conheço a história, e não é isso. Ainda mais na Flor de Elize, que é recente. É, entendeu? Então, e não é isso. Não é isso. É o... Por exemplo, o que a Flor... Quem é a Flor de Elize? A Flor de Elize é uma mulher que ela era... Ela era nada, ela era ninguém, e ela cruza com o Anderson, e o Anderson transforma ela no que ela é. Ela virou a pastora de sucesso, a cantora gospel que vendeu milhões de CDs, e a deputada federal. O Anderson transformou isso nela. e transformou ela nisso. Então, o Anderson achava que ela só existia por conta dele. Quando ela resolve ter a vida dela de volta... Basicamente, é algo parecido com a Elize. Não. Não. Não, tipo assim, de não ser ninguém, e o cara achar que... Não, o outro achava que era dono da Elize, e não sei se a gente comprei por dinheiro. O outro acha que é dono dela porque ele a fez. Até de uma vez a gente perguntei, a Flor existiria sem o Anderson? Não. Nem o Anderson existiria sem a Flor. Isso foi uma loucura a dois necessários. Não, não, não. Sabe por que não dá para comparar, né? É assim, desculpa até te interromper, mas é assim. É assim, a Flor de Elize e o Anderson, que é bem diferente da Elize, a jornada dos dois é assim, eles saem... Eles... Eu já falei que eles saem da merda. Eles saem da bosta, e se juntam, viram ser só. E transformam nessa marca... Flor e Anderson. É, mas a marca é Flor de Elize. Mas ele é o dono. Sabe Xuxa e Marlene Matos? É mais ou menos isso. A Xuxa só é... Foi a Xuxa por conta da Marlene Matos. Mas a Marlene Matos é da Cuxia. Ninguém sabe nem qual é a cara da Marlene Matos. Ah, eu sei. Só que aí... Também sim. Quando a Xuxa quis se livrar da Marlene Matos, ela resolveu se livrar dela pelas vias legais. Olha, eu não quero mais que tu me represente, que tu me empresarie, tu não quero mais tu na minha vida. A Flor de Elize não tinha essa opção. Ela só conseguia se livrar do Anderson. se ele não existisse mais. Até porque dentro da religião dela, ela não poderia ser uma mulher separada. Sim, exatamente. Mas viúva poderia. Porque evangélico não separa, amor. Tá, mas você pode ser uma mulher assassina? Mais ou menos. Ela não achava que ia se tornar, mas viúva seria bom. Ela achava que ela era esperta. Que ela ia ser uma viúva. Que ia conseguir esconder, né? E ainda virava um grande marketing. Porque imagina... Ele morreu e foi assassinado. Pelo meu marido, eu vou agora. E ela mesma, eu achei interessante, pela entrevista que você fez, que ela está questionando as igrejas evangélicas. Que transformou. Ela fala para as mulheres... Por quê? Não é contra o evangelho, contra a Cristo, nada disso. Mas as igrejas evangélicas são, sim, machistas. São misóginas. Você não vai se transformar numa... Até a tal da bispa Sônia, não sei o que. Ela tem sempre que ter o marido do lado. A mulher não pode ser ela nunca. Ela tem que ter o macho junto com ela. Então, ela percebe... Que ela apresenta, atribui a eles... Porque no limite, que eu já ouvi isso uma vez, no limite, a decisão é do homem. Sim. No limite, bem limitezinho, tá? Não precisa ter ela, não. Sabe onde tem a interseção? Se ele falar, acabou, acabou. A interseção entre as duas, quando o conjunto é igual para os dois, eu preciso me livrar desse homem. Sim. Por motivos diferentes. Uma, porque ele me levou a milhar no meu japonês, e outra, porque eu preciso... Eu preciso ter da minha vida de volta. Preciso da minha vida de volta. Preciso gerenciar a minha vida.